Corre, corre, corre pro trabalho Antes que chego dia Corre, corre, corre pro trabalho Corre, corre, corre pro trabalho Corre, corre, corre pro trabalho Mais uma vez e já gostou Mais uma vez e já gostou Mais uma vez e já gostou Claro que não vou estar a dizer isto aqui Mas pronto É só para ser Eu sei, eu sei Eu sei Espero estar mais Espero estar mais No Maralde-se Dá-me solte Dá-me solte